Violentos e violentados, pretos, pobres e revolucionários É isto mesmo, mais uma página da revolução Está escrita, primeiro mandamento de quem veio Para cobrar a dívida há 500 anos E tudo sempre funcionou conforme o branco quis Debranqui nossa imagem, poderos filhos Desumbi de cada regra, uma exceção De cada caso, um caso, você sabe qual é Preto velho, atitude candomblé No livro de Malgonx tem um versículo que define O descaramento do branco que se exime de toda culpa 500 anos Brasil, comemoração dos filhos da puta Me dê motivos para ser um preto comédia Me dupir de cocaína ou foder uma branquela O sistema falhou quando tinha previsto Que trairíamos zumbi igual a Judas fez com Cristo Regritos e ativa Mas você ignorou as vagabundas Fazendo cara de nojo pro neguinho Pedindo esmola É o mesmo que agora cheira cola Embaça na fita do fumo, cata o rádio Tofute e une enquadra na quebra Um tempra cinza, quatro portas com dois comédia Um boy sua puta sem minua, cinco g no porta-luva Meia garrafa de uísque envelhecido, doze anos A piranha dá uma de religiosa e média Santo Inês, Santa Rita de Cássia São alguns dos cemitérios Aqui da área, aquele prédio ali Cercado de segurança com walkie-talkie Até parece mais um pavilhão do shopping É a nova área da faculdade De onde os moleques quando crescerem Só vão ter acesso permitido Talvez como pedreiro Ou como auxiliar de serviço Nada mais do que isso Negritude ativa a realidade do preto Pois quem gosta de nós Somos nós mesmos Infelizmente muitos pretos não entenderam Porra nenhuma e seguem questionando a ideologia Pra eles tudo é mesmo a merda, tudo é igual Se formarem ajudantes de pedreiros Sem primeiro grau Se redimir a falta de progresso Vagabundas, cocaína Cachimbo, Campari, Seco, Sul Não sou mal com X e nem Mandela GL Preto, porta-voz Na periferia de Vila Velha Espírito Santo Lá do sudeste do Brasil Divisa de Minas Gerais E Campos no Rio Aqui conheço bem Sei do que falo As poucas chances por aqui Limito o acesso dos pretos Aos meios de informação Escolhe faculdade Onde está os meus irmãos? Provavelmente numa DPJ Dando alguma explicação Algemado Tomando porrada só pelo fato de ser preto Já o torna suspeito Até que prova é o contrário Democracia um caralho Sem grana, sem teto, sem trabalho Otário Contagem progressiva Consciência, negritude ativa Não se alienar no tipo Playboy, roupa de rife Roda da branquela da cocaína O uísque vagabunda de elite Procure obter respeito em tudo que faça Estudar, se formar Dar um rolê por cima Se afastar da consciência Vazia GL, preto na moral Veneno letal Periferia não tem nada igual A maioria aqui são os pretos E sofrem o descaso que aqui Florifera, Santa Rita Terra vermelha, estrada velha Primeiro de maio Invasão de Aribiri A todas as favelas As quebradas daqui Violentos e violentados Pretos, pobres e revolucionários Violentos e violentados Pretos, pobres e revolucionários Respectivas da área Se desfazem em pó Pedras vadias e tretas da polícia RP lotada de filho da puta Campanha pela paz Sempre acontece Depois do velório do Playboy Mas na periferia Tem velório todo dia E uma grande maioria São mortos pela polícia Metem o pé na sua porta Fodem sua esposa Te chamam de viado E depois matam todos sem dó Como eu queria paz Paz pra periferia Sem correria Sem AIDS Sem álcool Sem crack Sem polícia Como eu queria paz Mas isto não existe aqui É só vagabundo querendo te foder Mas o que falta num monte de irmão É atitude É disposição De correr atrás E definir suas conquistas Não se fantasiar de branco Para conseguir respeito Com os Playboy racista Aqui não tem neguinho Macaco Conforme os brancos Gostam de denominar os pretos Se intitulando Um padrão perfeito Um espantalho De cabelo escorrido Nariz anfilado Cercado por um monte de puta Que paga pau Quando bate de frente com a gente Aqui ninguém dá brecha Pra você Cusão Otário Pouco importa a sua ideia Sobre o preto revolucionário Que não se aliena Contesta o sistema Inteligência resolve o nosso problema Violentos e violentados Pretos, pobres e revolucionários Violentos e violentados Pretos, pobres e revolucionários Atos e violenta e violenta e violenta